bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan hop já sabe já deixa aquele like no vídeo sim se inscreve no canal rapaz caso a chuva de são paulo aí fiquei sem internet sem luz tinha luz tinha mas sem internet durante boa parte do dia de ontem não subi vídeo mas tô atrasado aí mas vou fazer um videozinho aqui do que está disponível essa semana show de bola então pra isso aqui ó apertar aqui é esse que inventaram equipamentos equipamentos inventário a gente vai usar aqui garra de patos aqui tá garra de patos tá matando bola de dúvida e vamos pegar essência essência de aço beleza você tem libera por de aço show e fragmentos de ribens fragmento de ribens belezinha aqui ó tá e com isso já vai falar bastante depois isso ó os fragmentos de arconte fragmento 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 a fragmento no arconte certo mentou o xxi pra que boba faltou em aqui a alimentar conti a conti a conti que não parece que só nem de arconte está aqui ó aparecer né bom a gente pegar pegar o farmácio aqui também né fragmento arconte a fragmento de arconte de arconte a tá em mais aqui também show é um processo pouco longo mas a gente vai estar falando bastante isso durante as semanas tá então se tem aí dá uma forma até 10 por semana da gente é muita sorte né beleza vamos lá primeiro a gente vai aqui na terra pegar dois ríveis grátis aqui ó vamos deixar aqui ó não usa aqui vigia de ferro lembrando que tem que fazer a corrente de heros tá e você aí sofreu com as chuvas e vento cara é o que vai são paulo está passando um aperto viu eu moro no campo cidade vizinha a são paulo e faltou luz não é mais voltou rápido mas a internet ontem foi cabeamento e mexeram lá fica aí das nove da manhã só voltou 10 à noite 10 e meia da noite voltou e a previsão é voltar de madrugada ainda bem que voltou 10 da noite possível algumas coisinhas rapaz abstinência de como de foro de internet cara o quanto acreditar refém da internet né tudo tudo gira em torno da internet meu deus é até perigoso isso olá vamos pegar aqui dois eventos aleatórios e também curva tá vamos pegar aqui ó aproveita aqui a pistola são aleatórios tá temos aqui outro de corpo a corpo e temos aqui curvas tá toda semana vem aqui mais um bate-papo e vamos passando pra ver que tem interessante aqui show já compramos é aleatório a gente vai agora em outro lugar aqui vamos aproveitar vamos lá na em dúvida tá a garra de pato se troca por alguns itens e também convidar você para fazer as lives né espero que hoje né acho que hoje até agora por enquanto né vai ter live aí né ó a partir de 18 horas na tweet tá em segunda sábado na sexta e meio dia também show ó a gente vai aqui ó em dúvida vamos no habitórios em baixo então tá em dúvida isso foi embora a gente vai fazer aí eu vou progredir também gente e a gente vai fazer aí um turzinho do que vai vim né vai vim coisa boa aí para o finalzinho do ano em 1999 e depois eu percebi que o público da firme da queda né da queda mas eu acho que deve voltar aí quando vim acho que tem aqui agora que mentira ok não reparei nunca não lembro de reparar nesse bichinho aqui mas tudo bem bom aqui temos a crítica ela troca garra de patos por alguns itens tá então a gente vai dar uma olhadinha aqui a mercadorias com ela lembrando que é com ela que se forma também o interessante você forma o colervo temos aqui sua curva em curva e curva cara só vale a pena realmente aqui ó custa 20 de platina né e aqui só diagrama não vale a pena não aqui é aqui vale a pena são 20 platinas custa 20 garra de patos vai gastar isso aí vou por uma horinha se tiver no normal duas vezes tá mais ou menos meia horinha gasto por aí tem o simulacro também a gente ó quem quiser fazer o simulacro lá para brincar aqui ó você tem um simulacro também aqui show de bola é semana que vale a pena só mesmo isso aqui ó e tem uma cena cara nossa tudo isso e o cara é muito recurso aqui muito recurso eu gosto já peguei já peguei já peguei também eu gosto de começar eu faço fico colecionando isso aqui ó as cenas tá é trocável também não sei se pessoalmente platina isso cara nunca cheguei a pesquisar interessante vamos ver se faltou o que falta de cenas para mim aqui para ver se no finalzinho do vídeo te mostra que eu tenho de cena aí que onde encontrar essas cenas aí também algumas coisas de algum evento simular com essas coisinhas bom seguinte agora a gente vai já falamos sobre a crítica né sobre o nosso a vamos aqui no sindicato ó vamos para contente aqui em cima diversos tá com clave neutro aqui ó clave neutro e vamos sair daqui ó vai porque o dia em terceiro jogar ontem ontem nem não joguei na frente a mão da trevedeira aqui assim aqui a gente vai trocar essência de aço tá gente lembrando que sem fazer a jornada nova guerra você vai ter que fazer liberar sanctum para ter acesso aos itens aqui com dota tenshin tá aqui ó vamos conversar com ele e vamos trocar honra dos perigos de aço tá a gente troca a essência de aço tá vendo aqui ó por itens temos aqui interessante alguns modos aqui para quem não conhece pode pegar também curva e curva e relíquias aleatórias tá alguns modos interessante e aqui para deixar suas armas mais forte tá você precisa disso aqui também e aqui você usa para pegar um riven que você acha chato de abrir você pode usar isso aqui ó ele abre automaticamente tá você viu todas as semanas eu venho aqui e compro e tem um azar aqui que não vai muito a pena não por enquanto não vale a pena não só o decodificador ou se você não tiver os adaptadores show você me deixa o 10 que dá para colocar 10 armas né então tá de boa aqui show bom agora é o seguinte vamos lá ver nossos fragmentos de arconte né que vocês viram lá isso deixa o nosso personagem muito forte eu tenho que colocar em alguns personagens tô devendo vídeos para vocês pra caramba hein mas a gente vai retomar aí os vídeos com bastante calma seguinte né vamos seguinte aqui ó vamos falar sobre os fragmentos de arconte você vai ter um aqui certo na semana né nessa semana a gente tem aqui um vermelhinho tá e todos os restantes a gente vai pegar em sancton tá isso aqui é uma missãozinha ó tem uma missão de espionagem e várias sozinho eu faço geralmente né e interceptação e matar aqui o lobo aderito seguinte vamos lá para sancton e vamos aqui ó em sancton tá aqui antigamente gente que é mais antigo aqui ó na terra aqui tinha o cal tem o cal ainda né e tinha um fragmento de arconte aqui só tinha dois na semana imagina toda semana se eu fosse conseguir pegar dois agora dá para pegar até 10 tiver sorte né então vamos lá mostrar aqui para quem não conhece aqui a disposição essa semana aí né lembrando se você precisa de sorteio sorteio não precisa de um clã que quiser passar de sorteio quiser se tiver dúvidas só colar nas nossas lives a partir de 18 horas tá então segunda a sábado e aí vai a primeira coisa que tem aqui ó tem um passarinho louco aqui em cima tá bicho molhado aqui a gente troca a reputação com ele ó show a gente vai trocar aqui ó tesouros brilhantes eu vou pegar aqui um fragmento de arconte esse aqui já é fixo tá e veio amarela semana que vem vem outro aqui você tem que pegar a reputação da gente ó já tirou 30 mil da reputação eu vou lá embaixo o nosso loyde e cortou com ele tá ó mister loyde bem baixo um dia sem jogar da esquisito era falar a trocar bocas por reputação com com ele né aí vem aqui ó pega uma boquinha bastante aqui ó põe uns 60 aqui tá bom eu troco eles já tá beleza mas a gente tocou uma reputação já no máximo e você vai ter o que aqui ó tá então a gente teve que dois fragmentos de arconte à disposição aqui se você não quiser fazer uma missão meio difícil celular neta tá ele tem cinco pulsos aqui ó cinco pulsos certo posso gastar os cinco aqui se quiser tá aí teria a chance de vir mais cinco fragmentos desse negócio tem tem os arcanos adaptadores pode vir formado em tal ou normal e não teria um sete à disposição mas você pode usar três pontos aqui e tentar suporte aqui em cima só que aqui em cima a gente fala que o bicho pega viu você só pode escolher três os personagens que vai deixar à disposição ó né aqui essa semana me deu oi o culervo o culervo é interessante aqui eu vou conseguir o culervo que é mais fácil para mim tem a mesa mas o culervo vai ser mais fácil tem fantasminha temos aqui átomos e temos aqui livre a tênis legal como que faz eu tenho cinco pulsos certo lembra de mostrar pra vocês lá embaixo e posso gastar os cinco lá ou gasto dois aqui se eu gastar dois aqui eu tenho a chance de vir mais cinco itens certo com mais três que vai sobrar de pulso pra nossa casa lá embaixo com o nosso bode louco tá um da missão da semana e um aí pra você pegar com reputação então tem 10 para ativar isso aqui vamos lá culervo fantasma átomos e livia pra isso teria que fazer o que? é esse equipamento aqui pra quem não sabe né mas só tá tá ciente já do que que é opa abrir aqui o meu é esse equipamento eles mudaram assim uma plástica aqui do me atrapalhando um pouquinho peraí agora sim vamos lá é a mesma coisa mas ó eu teria que vir com o culervo tá pedindo lá né culervo a fantasma né fantasma a prime uma átomos né acho que tem em canon em átomos tem átomos em canon né e lá a livia né livia livia rapaz livia eu tinha uma namoradinha chamada livia como deve estar livia safadinha ali seguinte deixa eu fechar a desconcentração aqui a onde eu estava eu vejo da mente nossa imagem rapaz me deu branco peraí não pau 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 aqui em cima mesmo peraí ainda bem que vocês não conseguem ler minha mente minha mente seguinte né então a gente tem aqui ó tudo que ele pediu tá culervo fantasma átomos né por isso outra arma e livia certo a todas habilidades serão desativadas mais para mim é ruim isso aqui continuabilidade causar dano em você posso deixar isso aqui olha essa barrinha aqui essa barrinha vai começar a encher tá gente ó quanto mais eu quanto mais eu aceitar as coisas aqui entendeu pode até vir com outro personagem tá mas quanto mais eu aceitar tá mais essa barrinha vai enchendo aqui embaixo e mais prêmio eu tenho até chegar nesse ponto aqui certo a transferência posso deixar assim não preciso do peregrino e pé chato dando dois de vida ao se mover pular posar o efeito pronto tá bom tá pode perceber o seguinte ó essa barrinha aqui ó ela foi até aqui ó você vai ter aqui embaixo deixa eu ver a que droga tá certo ó tá vendo aqui a barrinha ó tá vendo aqui ó com isso eu tenho aqui ó eu tenho um 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 dois três quatro cinco prêmios beleza tem cinco prêmios mas para isso vou gastar dois pulso ó vou desbloquear aqui gastei dois pulso certo pode ver que tá ativado agora não vou fazer missãozinho agora eu faço falar com vocês e vai perceber o seguinte ó e aqui sobrou a nossa alegria mais três pulso então com isso essa jogatina de hoje aqui eu posso ter muita sorte eu não consegui ainda mas eu consegui oito eu consegui oito não nove nove tem uma missãozinho consegui nove eu consegui cinco prêmios de arco lá em cima né que você viu lá com o seu edifício e eu cheguei a ganhar três aqui e o restante lá e não fazer isso foi do uma aqui duas aqui duas aqui duas aqui eu cheguei a fazer nove já não cheguei a fazer dez não sei que um dia eu faço dez 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 de arco última vez só vamos saber a ideia de uma vez só que eu vou assim né fazendo as missões todas aqui falou gente e espero que vocês gostem do vídeo mais uma vez deixa o likezinho aí espero ser nossas lives a partir das 18 horas na noite e também no youtube até mais valeu tchau